Então estamos online, estamos gravando. Bom dia, tarde, noite, pessoal. Mais uma aula aqui de orientação de estudos do Zé F. e do Alberto Salotti. A gente vai terminar hoje John Stuart Mill. E bola pra frente, né? Vamos terminar mesmo o Wikipédia dele. Daí aula que vem, semana que vem, eu não sei ainda qual filósofo a gente vai ler. Mas se eu não terminar durante esse primeiro momento de 50 minutos, eu vou terminar no plantão de dúvidas, tá? Mas acho que eu consegui terminar nesse 50 minutos, sim, tá? Com certeza. Tô cortando a bicana aqui e abrindo o compartilhamento de tela pra gente ir aqui pro Wikipédia. Peraí, peraí. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pro Wikipédia pra gente ler da onde tinha parado. Tinha parado aqui em obra, se eu não me engano. Ou princípios da economia, um dos dois, eu não lembro. Mas vou começar em obra. Daí a gente vai até, se for possível, até o fim, né? Três ensaios sobre a religião. Vamos ver o quanto de pé dá. Se eu travar aqui por algum motivo, pode ser mais filosófico, pode demorar pra debater e tal. Se eu travar por algum motivo, eu menti no título, sem querer. Eu ponho desfecho again. Na próxima aula, tá? Porque pode ser que seja denso isso aqui. Eu não li com antecedência, então eu não tenho certeza se é denso ou não. Mas eu parei aqui em obra. Eu tinha lido tudo isso aqui. Na primeira vez. Eu gostei bastante da biografia dele. Eu achei um cara gente boa. Eu lembro que eu fiquei muito feliz por ser uma pessoa bem interessante, o John Stuart. E eu fiquei muito empolgado com as perspectivas filosóficas dele em geral. Mas bora lá pra aula pra ver se dá tempo de terminar até hoje ainda isso aqui. Se não der, a gente continua a aula que vem, tá? Stuart Mill escreveu inúmeras obras ao longo de sua vida. Destacam-se aqui apenas algumas que são consideradas mais marcantes. Tem várias obras, mas as mais marcantes são essas. Sistema de Lógica Dedutiva, de 1843. Princípios de Economia Política, de 1848. A Liberdade, de 1859. Utilitarismo, de 1861. O Governo Representativo, de 1861. Também. Sujeição das Mulheres, de 1869. Que foi a última obra dele, se não me engano, ou pelo menos a mais importante. Já quase no limite da sua vida, né? O coitado. Depois ele morre de uma infecção, né? De uma infecção... Aripistela, uma infecção triste, cutânea. Que vitima o nosso coitado, do Stuart Mill. Ele teve uma trajetória bem interessante, familiar, né? Uma trajetória filosófica muito legal. Eu achei, assim, bem interessante mesmo esse filósofo. A primeira aula, eu gostei bastante de trabalhar com ele. Mas vamos ver qual era a filosofia prática dele, né? No caso. Começando, então, por Princípios de Economia Política. Que é um dos livros dele, né? O segundo livro aqui, das obras mais importantes. Escrito em 1848. Foi um dos compêndios econômicos ou políticos mais importantes da metade do século XIX. Da metade do século XIX. Meados ali do século XIX, né? Que é 1800 a 1850. Há uma consolidação do pensamento econômico clássico. Adam Smith, John Locke. Uma consolidação desses antepassados. Junto, logicamente, ao pensamento do John, né? Todas as escolas estão nele presentes. Seja a escola do Adam Smith, a do David Ricardo, a do SAI. Que a pronúncia é essa? A fisiocracia, o mercantilismo. Eu não sei o que é SAI. Ah, Jean-Baptiste SAI é um economista francês, tá? É um cara importante também. Tem a fisiocracia. O que é fisiocracia? É uma teoria econômica desenvolvida por um grupo de economistas franceses do século XVIII. Enquanto, a riqueza das nações era derivada unicamente do valor da terra agricola. Ah, tá. Desenvolvimento da terra. É uma coisa mais agrária, né? E o mercantilismo é mercado, né? Trocas comerciais como um todo, né? No primeiro livro, intitulado Produção, Mill, ou John, explora a natureza da produção. Começando com o trabalho e sua relação com a natureza. Trabalho na propriedade terra, né? Ou trabalho na vida, né? Sociedade. E sua relação com a natureza. John afirma que os requisitos da produção são dois. Trabalho e objetos naturais apropriados. Então, tem ali o trabalho humano na sociedade, no mundo, e os objetos naturais apropriados, que é o próprio mundo, né? Por objetos naturais apropriados, ele defende aqui, ó. Se entende o capital, né? Os recursos valorados, né? O capital é a terra e os meios de produção. Então, o capital é o recurso, digamos, materiais, por assim dizer. E os recursos que garantem a transformação da natureza. Que é os meios de produção. Os meios que transformam a natureza. Meios não sociais, no caso. Meios materiais. E John afirma, mais adiante, que o trabalho no mundo físico é, físico, né? No mundo material, é, portanto, sempre e somente empregado para colocar os objetos em movimento. As propriedades da matéria, as leis da natureza, fazem o restante. Então, ó, o mundo físico, o trabalho do mundo físico, né? O trabalho junto ao contexto material, junto à sociedade, transformando a natureza, é empregado para colocar os objetos em movimento. Os objetos sendo transformados pela vontade humana. E as propriedades dos objetos sendo transformadas pela propriedade humana, propriedades essas que são moldadas junto à interação com a sociedade, mas também seguindo as leis da natureza. E as leis da natureza fazem o restante. Elas permitem, permitem a transformação, através da vontade humana, da natureza. Essa visão do trabalho, como deslocador de objetos físicos, é importante. Pois, destaca o fato de que os objetos físicos não são capazes de variabilidade por si só. Então, quando você pega ali, o ouro bruto, o diamante bruto, a madeira, as propriedades metálicas, elas são propriedades ainda não moldadas, ainda em potência, mas elas não têm viabilidade ou variabilidade. Ainda por si só. A natureza tem uma limitação, mas o movimento humano, o movimento social, que é nada mais nada menos do que materializar a potência daquele objeto que ainda não tomou uma forma definida, junto ao esforço humano, o esforço e transformação dos objetos físicos, eles variam. E essa variabilidade é o trabalho humano. O humano transformando a natureza, dando nome, forma e significado para a potência da natureza. Que nem você pegar e minerar cobre, depois fazer um fio de condução de energia. Não nasce um fio de condução de energia no meio da natureza, por si só. Mas, pela vontade e variedade humana, variabilidade do trabalho humano, sim, nasce o fio de cobre. Ok? Assim, o fator trabalho receberia o equivalente à sua contribuição, o salário. Então, você transformar a natureza em uma forma potencialmente nova, como, por exemplo, criar uma mesa, criar um carro, uma carroça, se o trabalho é difícil, você recebe uma remuneração adequada, o salário, que paga o esforço, o empenho e a força gasta pelo trabalhador. E o fator capital, a sua contribuição e o fator capital, o equivalente ao seu lucro. Então, você produz o objeto, o salário e acumula dispêndio. Dispêndio é o quê? É um extra, que é o lucro da produção, o lucro sobre a moldagem, o controle da natureza. Esse é o lucro mercadológico, não é equivalente, tem dispêndio a mais. Dispêndio é o valor que aquela propriedade transformada ganha a mais do que o trabalho. O trabalho é menor e o salário é menor do que o preço final, que é o preço que dá o produto feito. Entendeu? Você fez uma mesa, qual o preço da mesa? R$20,00, R$500,00. O salário vai ser R$200,00 para o trabalhador, R$100,00 de custo de exploração, de extração, de transporte, entre outras coisas, e R$200,00 de lucro, que é a venda da mesa por R$500,00. Então, tem que sempre ver o preço final como um preço que pague o trabalho, pague o processo de... enfim, dos custos e consiga dispêndio. Esse dispêndio é o lucro. Referindo-se à renda da terra, do trabalho junto à terra, John afirma que a renda é o preço pago pelo uso de um agente natural apropriado. Então, você usa a terra e a renda é o quê? É o preço pago pelo uso de um agente natural apropriado. Então, você usa ele e tem uma renda junto à terra. se você planta, você vai ter uma renda sobre a venda dos alimentos após a colheita. Essa renda é o uso apropriado na natureza que produziu a colheita, que produziu o resultado. Esse agente natural, no caso, essa relação entre sociedade e natureza, é certamente indispensável como qualquer outro implemento. Mas, ter de pagar um preço por ele não o é. Então, a relação entre a natureza e o homem é indispensável. Mas, ter de pagar um preço por ele, pagar a natureza de volta ou pagar o braço, o esforço, o salário, não é. Você pode ter um trabalho onde não remunere. Você pode ter um roubo, um modo de coletar o resultado sem devolver e dividir o justo preço pelo processo de criação desse resultado. equilibrado. Ainda que John não compartilhe da ideia de contribuição de fatores, de contribuição de fatores, de uma divisão equilibrada, talvez, sua visão universalista em amplo aspecto do processo de produção provoca confusão. Então, a visão monetária de divisão de lucros, rendas e de exploração da natureza não é clara. Por exemplo, a noção que tem do capital ou meio de produção não se aplicaria somente a uma economia de trabalho assalariado voltada para a obtenção do valor excedente. Então, a produção capitalista para ele não seria apenas aquela metáfora de trabalho sobre o ambiente, manipulação do ambiente, obtenção de lucros e de, digamos, custeio da exploração do ambiente através da transformação desse ambiente em produto. Esse produto sendo o que? O resultado do capital. Então, ele não veria essa noção aqui apenas no trabalho assalariado para a obtenção de um valor excedente. Seria o que? Uma organização econômica que prevalece nos últimos 200 anos. Uma organização onde você vê o lucro. Mas, qualquer organização econômica funcionaria do modo como ele pensa, que é o modo o quê? De moldagem e redistribuição dos resultados dessa moldagem ambiental. E não apenas uma, digamos, eu não sei ao certo, um profundo entendimento do economês aqui do que ele está debatendo, mas o que eu estou entendendo aqui, pelo menos do meu ponto de vista, é que ele veria as coisas de maneira mais objetiva e mais racional do que uma distribuição ou uma distribuição mais justa, mais equilibrada, do que uma organização econômica mais desequilibrada, talvez, que visasse o lucro sobre o produto, talvez. Eu estou teorizando aqui, mas não tenho certeza do que eu estou dizendo não, tá? Em suas próprias rugas, rugas, no caso, tretas com essa teoria, supus, fala ele, ele debatendo isso com as próprias palavras, supus que os trabalhadores sempre subsistem a partir do capital e mantém a vida através do despêndio, da transformação e do lucro com o produto produzido, né? E este é um fato óbvio, né? Você trabalha e logicamente por você trabalhar você recebe o resultado, o resultado do salário. Ainda que o capital não seja necessariamente fornecido por uma pessoa denominada capitalista. Então, você não precisa ser capitalista para ter o lucro em relação à transformação com o meio. Você pode ser um agricultor e ter uma subsistência ali e não ter lucro nenhum. Infelizmente, subsiste. A natureza transformando na natureza. Assim, toda e qualquer sociedade teria um fundo de capital que possibilita as condições de produção. O que é o fundo de capital? É você investir a energia individual, o engenho individual, transformar a natureza e ter um resultado. Esse resultado ele não necessariamente visa o lucro, tá? Não visa um fundo de investimento, um fundo de acúmulo, tá? que possibilite e nutra, retroalimente as condições de produção ou de reprodução em períodos posteriores. Ou seja, ele não visa acúmulo, necessariamente. Não visa acúmulo, necessariamente. Ele pode visar apenas satisfação imediata das necessidades. E, nesse sentido, todas as pessoas seriam capitalistas. Por quê? Porque elas visam trabalhar para satisfazer as necessidades sem lucrar em cima disso, tá? Há simplesmente grandes e pequenos capitalistas. Os grandes capitalistas visam o lucro para além da subsistência e os pequenos capitalistas visam apenas a subsistência. São o quê? Pessoas que trabalham com a natureza, moldam a natureza e criam modificações na natureza que usam para ter uma sociedade nutrida. Nutrida pelos produtos produzidos por essa sociedade. Se eu preciso de um sapato, eu vou ir lá e produzir um sapato. Mas eu não vou produzir mais sapatos do que eu preciso na sociedade para ter um equilíbrio ali de competição de, sei lá, de dispêndio, de ego, de neon, de vangloriar o produto. O produto tem um valor a mais para ter um lucro sobre o produto. Não, eu vou ter um lucro módico, que é o lucro de subsistência. Eu vendo o sapato para produzir o próximo. Eu vendo o sapato para produzir o próximo. Eu não vendo o sapato para produzir dois próximos ou três próximos. Ou para produzir três próximos e embolsar 20 outros sapatos não produzidos, que nem a indústria faz. É o lucro líquido, que é o enriquecimento e o acúmulo. Então, a lógica é essa. Eu produzo um produto, esse produto é vendido por um preço exorbitante, ele gira com 10% da produção de novos produtos e investimento para continuar produzindo, enquanto 90% vira lucro para o dono. É um meio capitalista de pirâmide, de engrandecimento do indivíduo que está sendo dono das terras ou dono dos meios de produção que visa ser melhor ou acumular valor. Acumular valor é nada mais, nada menos do que acumular capital. Então, tem os grandes capitalistas, que são esses caras, que produzem acúmulo de capital. No livro, o segundo, denominado distribuição, distribuição, o primeiro qual era? O primeiro era a produção, a produção do produto, a relação com a natureza, a moldagem da natureza, a produção de outras propriedades da natureza através da ciência humana e, na segunda, a distribuição dessa riqueza, distribuição do que você entende por produtos ou valores. John diz que esta é uma questão das instituições humanas somente, ou seja, dos valores sociais puramente intrínsecos. Não tem a ver com a natureza, com a moldagem dela. É só organização econômica. É distribuição de valores monetários, valores subjetivos. Diz ele que a distribuição da riqueza é, portanto, e depende, portanto, das leis e costumes da sociedade. As regras pelas quais ela é determinada são feitas pelas opiniões e sentimentos que as partes dirigentes estabelecem e são muito diferentes em épocas e países diversos. Ou seja, como a economia e a distribuição de valores, valores monetários, valores de acúmulo, valores subjetivos em relação ao trato com a produção, distribuição e produção são efetivados durante e na sociedade. E ainda fala que poderia ser ainda mais diferente se a humanidade assim escolhesse. se ela é diferente em territórios e épocas e pode ser ainda mais diferente. É muito particular do como os humanos se relacionam em comunidade. E o terceiro livro trata da troca e a lógica pela qual John percebe o mundo econômico e se desdobra do seguinte modo. A riqueza é produzida segundo leis naturais, que a natureza permite que a riqueza seja produzida, explorada e transformada. E a seguir ela é distribuída segundo leis convencionais, que são leis sociais. Quem é rico quem é pobre é uma escolha da sociedade, não da natureza. E finalmente a trocada, que é aqui o terceiro livro, a troca. Também segundo leis convencionais e leis da sociedade e consistentes com as leis da distribuição, consistente com as leis do governo e da distribuição econômica de valores humanos dentro da comunidade. a troca só se dá no mercado. Os bens são trocados por valores equivalentes. Você é entendido como a troca capitalista de valores. Você dá lá o produto e ganha outro produto. Você dá o produto e ganha a moeda que é como uma pólice para você ter um valor agregado junto a essa pólice, que é um dinheiro, uma nota monetária que você vai usar para trocar por outro tipo de produto. É um equivalente a esse outro produto, essa moeda corrente. você pega um produto, vende, ganha moeda, usa essa moeda para comprar outro produto ou acumular moeda, que é o equivalente a outros produtos que é entendido como fluxo de valores monetários na sociedade. E daí é a questão do valor ser básica para a compreensão do processo de troca. A questão do valor é básica para a compreensão do processo de troca. Já o quarto livro que é o Depois da Troca trata da influência do progresso da sociedade sobre a produção e distribuição. Então aqui está o resultado e a influência junto à organização e as consequências dessa organização junto à produção e distribuição dos recursos dos produtos e dos valores. Onde John para ele ver a impossibilidade de se evitar e a impossibilidade de se evitar em última instância o que ele denominou de estado estacionário que não deveria ser visto com pessimismo. O que é um estado estacionário? Não sei ainda. Aí ele explica. O estado estacionário seria, por definição, o da economia que se reproduz sem amplificação, ampliação. É um modo onde o equilíbrio é atingido. Você tem ali a produção de matérias de transformação da natureza a troca comercial e o equilíbrio onde alguém tem dinheiro e oferece dinheiro para comprar produto. Esse dinheiro financia a produção de outros produtos e gera dinheiro que vai para a galera que compra os produtos e vende os produtos que gera dinheiro que volta para comprar produtos e fica num ciclo estacionário de troca de valores onde a soma é zero. A soma seria, teoricamente, zero. Então, uma estagnação. Ele continua. Segundo o Mil, isso poderia ser bom pois seria consistente com o melhor estado para a natureza humana. É um estado de comércio equilibrado e justo. No qual, embora ninguém seja pobre, ninguém deseja ficar mais rico porque sempre o rico compra coisas, o pobre enriquece com isso e vai tendo essa distribuição homogênea e ninguém, de fato, sofre carências. É um estado ideal da economia, por assim dizer. nem é rico e nem tem razões em temer ser passado para trás em virtude do esforço de outros para ir em frente. Então, ninguém é passado para trás, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem produto, todo mundo trabalha, todo mundo usuflui de consumo de recursos e de um sistema equilibrado financeiro onde comunitariamente a troca é perfeita. Um ideal utópico de fluxo financeiro e fluxo de mercadorias. E, por fim, a influência do governo é tratado como um livro no livro 5, a influência do governo, que é aquele que gerencia e organiza como as instituições coletivas da sociedade. Simplificando, a posição de John é a seguinte, podemos dizer que a interferência do governo tem aspectos bons e aspectos ruins. Portanto, a interferência deve ocorrer de forma a maximizar os aspectos bons e a minimizar os aspectos ruins. um critério fundamental de bom e ruim é o efeito sobre a liberdade do indivíduo. Se esta é restringida, é ruim. Se é ampliada, é bom. Então, ele é um liberal. O indivíduo tem a liberdade de opinião, liberdade ao consumo, liberdade à produção, a exploração da terra, liberdade ao acúmulo de recursos, entre outras. Então, o governo deve possibilitar que o indivíduo tenha um enriquecimento e uma prosperidade e não restringir esse enriquecimento e essa prosperidade. Ele deve equilibrar esse enriquecimento sem ofender e delimitar a liberdade do indivíduo. Se é ampliada, então, ela é bom. Ele era crítico da concentração de renda sem o devido trabalho. Então, você tem que trabalhar para merecer a sua renda. Então, você não ganha através de uma especulação onde o trabalho é apenas passivo. Você é ativo, você constrói a sua riqueza. É muito complexo isso aqui. Esse princípio da economia política é extremamente denso. Eu não domino a filosofia de economia política. Eu espero ter tido pelo menos uma visão funcional dessa, principalmente desse primeiro parágrafo que, principalmente, das trocas capitalistas, das trocas de valores em John, porque, o John Stuart Mill, porque isso aqui é denso para cacete. Isso aqui é um resumo, tá? É um resumo muito complexo. Eu me esforcei o máximo para tentar dar conta do máximo possível, mas isso é muito complicado, tá? Então, baita de uma jornada árdua nesses dois parágrafos aqui que foram muito difíceis, tá? Espero que tenha ficado razoavelmente claro, mas eu não vou dar conta de aprofundar mais isso não, tá? E, como eu vi o primeiro dos dois parágrafos aqui, eu acho que os outros também vão ser tão difíceis quantos. Eu estou sugerindo e quase entendendo que eu não vou dar conta de terminar isso aqui hoje, tá? Não vai dar. Vou tentar terminar, mas eu duvido que eu consiga. É muito pesado a leitura, é muito denso isso aqui. É muito denso mesmo. No outro livro do John, ele fala, no livro Ensaio sobre a Liberdade, John fala o seguinte, Nessa obra, John se refere à natureza e aos limites do poder que pode ser exercido legitimamente pela sociedade sobre o indivíduo. É o quanto a coletividade pode ou não definir e delimitar ou pressionar a liberdade do indivíduo dentro dela, do indivíduo vivendo dentro da sociedade. É o modo como a gente se organiza socialmente falando, né? Mill, ou John, desenvolve com maior precisão do que qualquer filósofo anterior o princípio do dano, do prejuízo, o princípio do dano assegura que cada indivíduo tem o direito de agir como quiser. Cada indivíduo é livre como a natureza permite, desde que suas ações não prejudiquem as outras pessoas. Então, sua liberdade acaba quando a liberdade do outro começa. Se você não prejudicar ninguém, você pode fazer o que você quiser. Você quer tocar fogo na sua casa? Não prejudica ninguém? Toca fogo. Você quer amputar o seu próprio pé? Não vai prejudicar ninguém a não ser você mesmo? Amputa o pé. Se você prejudicar o outro, você não pode exercer a sua liberdade. Ah, meu pé prejudica a minha família porque eu vou parar de trabalhar e eu vou parar de trabalhar e vou parar de produzir conteúdo ali na renda familiar. Vou prejudicar a minha esposa, meus filhos. A liberdade do outro está sendo prejudicada, então você não pode se automutilar. Ah, eu moro com várias pessoas, elas também dependem da casa para ter um abrigo, um teto. Então você não pode tocar fogo na casa, porque a sua liberdade individual prejudica o outro. Se prejudica o outro, a sua liberdade acaba. Ok? Só pode tocar fogo na casa se você morar sozinho e ninguém reclamar. Beleza? Se a ação afeta diretamente apenas a pessoa que está realizando, então a sociedade não tem o direito de intervir. Beleza? Beleza. Cada um no seu quadrado. Mesmo que se tenha a sensação de que o indivíduo esteja se prejudicando. Eu hoje estou a fim de cometer suicídio. Não vai prejudicar ninguém? Pode se matar. Literalmente é isso. Prejudica alguém? Você é médico, o único médico da vila não pode se matar, meu filho, porque se você matar, quem vai cuidar da galera aqui? Você é o único médico da vila. Para de putaria. Ficar vivo. Cala a boca. Você não vai prejudicar a galera porque você é o único médico da vila. Não pode morrer. Beleza? Entenda a lógica? Beleza. É isso aí. Parafraseando, John. Sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Ah, eu sou bolsonarista? Beleza. Bolsonarista dentro das quatro paredes. Jamais prejudicando a galera trancando rodovia. Beleza? Querendo golpe. Beleza? Porque a sua liberdade não pode privar a liberdade do outro. Bolsonaro de coração dentro da sua casa. Tá? Talvez fazendo um blog. Só. Ok? John argumenta. Entretanto, que os indivíduos são prevenidos de fazer algo ruim para eles mesmos ou sua propriedade pelo mesmo princípio do dano. Então, eles são prevenidos, não impossibilitados. Prevenidos de fazer algo à sua propriedade ou a si mesmo, pois ninguém vive isolado. A menos que você vive isolado, né? Na montanha. O sábio da montanha. Mas, caso você viva num vilarejo, tocar fogo na sua casa prejudica o vizinho. Se você vive num vilarejo, é... Sei lá. Matar os animais silvestres ao redor da vila pode prejudicar alguém. Então, você tem que tomar cuidado com as suas ações. Agir conscientemente. Tá? Se você não viver isolado, você tem que agir conscientemente. O dano feito a si mesmo, caso você vive em coletividade, aos outros serão também prejudicados. Se você oferece... Vive em comunidade e não isolado, o dano que você faz a si mesmo prejudica outros também. Ele isenta desse princípio aqueles que não são capazes de se autogovernar. Problemas psicológicos, problemas de... Entre outras coisas. E também pessoas não... Sem autonomia, sem alteridade, sem autoridade. Pessoas dependentes, como crianças pequenas, obviamente. São dependentes e estão aprendendo. E aqueles que vivem em sociedades retrógradas. Talvez uma pessoa com costumes muito primitivos, talvez. Entre aspas, tá? Ou dificuldades psicológicas, insanidades, entre outras coisas. Se automutilam ou são dependentes dos outros, né? Porque não tem capacidade de se autogovernar, autogerir. De todo modo, John diz que o despotismo, que é o governo despótico, né? O império da maldade, da tirania, é uma forma de governo aceitável em sociedades que são atrasadas. Então, você pode ter um rei, o Hino de Ferro, que manda em geral, porque geral é tolo, né? Geral é atrasado e não tem consciência, né? Então, é estranho isso aí, mas é isso que ele quer dizer. Você pode ter sim reis e tiranos para sociedades atrasadas, né? É um preconceito contra sociedades diversas, culturas diversas. John é meio cosmopolita nesse sentido, né? Ele vê as sociedades, sei lá, das cidades avançadas como superiores às outras. Porque nelas, nas sociedades atrasadas, se observam barreiras no progresso espontâneo, barreiras para o progresso espontâneo. O déspota, então, deve estar revestido de bons interesses. O déspota, o punho de ferro, deve ter bons interesses. Ele vai ser o líder, aquele que vai reger a prosperidade das tolices coletivas. Ele é como se fosse a ponta de lança que desbrava os horizontes de pessoas anestesiadas e alienadas. Brutalizadas, por assim dizer. Embora esse princípio pareça simples, há várias complicações. Por exemplo, John explicita que em dano, em dano, podemos incluir atos de omissão ou de comissão. Omissão é se afastar, se lavar as mãos. Comissão é não ser o certo que significa. A questão sobre o que podemos considerar uma ação de autoestima e que ações de omissão ou de comissão constituem relações danosas sujeitas à regulação contínua a exercitar os intérpretes desse filósofo. Essa questão aqui é extremamente polêmica. Eu não consigo entender essa frase sem aprofundar a leitura de Mill e eu não vou aprofundar a leitura de Mill, do John. Então, eu não sei direito o que é uma ação de omissão. você pode, por exemplo, uma pessoa pobre e você é um pouco mais abastado se omitir a ajudar porque você não está querendo ajudar. Omitir. Mas não está prejudicando diretamente, mas a omissão gera a continuidade da pobreza do outro. Então, você é culpado de algum modo pela sociedade e pela liberdade do outro ser privada de prosperidade. O que é comissão eu não entendi. Eu não sei se é transferência injusta de recurso ou alguma coisa assim, não entendi. De todo modo, a questão sobre o que podemos considerar uma ação de autoestima, uma ação egoísta e que ações de omissão ou de comissão, uma ação é omissão egoísta ou uma ação de comissão egoísta constituem relações danosas em relação às pessoas ao redor que devem ser sujeitas à regulação contínua a exercitar os intérpretes desse filósofo. Ou seja, pessoas egoístas devem ser regidas entre aspas gerenciadas para que elas deixem de ser egoístas, para que elas deixem de se omitir ou de terem comissões direcionadas que prejudiquem o outro por tabela, por triangulação. Então, você tem que, por exemplo, sujeitar a impostos altos pessoas muito ricas. Então, você tem que ter interferência do governo ou da coletividade sobre pessoas que abandonam os semelhantes para que a liberdade dos semelhantes seja angariada e progressivamente protegida. Então, você tem que regular esse tipo de pessoa. Aparentemente, foi o que eu estou lendo aqui. Posso estar lendo errado, mas foi o que eu entendi. E aqui no livro A Liberdade, John trata também de defender a liberdade de expressão. Você pode se expressar. Ele argumenta que a liberdade de discurso é uma condição necessária para o progresso intelectual e social. Bacana. Diz ele que permitir que uma pessoa expresse publicamente uma opinião falsa é produtivo por dois motivos. Aqui é um pouco ambígua. A pessoa pode mentir falsamente, mas ela é permitida mentir. Tá? Ok, fake news para ele, tudo bem. Primeiro, os indivíduos são propensos a elaborar crenças errôneas. Crença errônea é uma coisa, mentir propositalmente é outra. Opinião falsa é você propagar alguma coisa que você acredita, mas não sabe que ela é refutada. Mente de propósito é outra história. Eu não entendi o que ele quis dizer ainda, mas de todo modo, os indivíduos são propensos a abandonar crenças errôneas. Os indivíduos são propensos a abandonar crenças errôneas. Eles se envolvem em uma discussão aberta de ideias. Então, se você põe uma opinião falsa, os indivíduos vão debater, vão descobrir que a opinião é falsa e vão progredir, porque eles vão descobrir iluminando-se que o certo existe, que o certo pode ser angariado e conquistado. Essa é a ideia do John. Então, a falsidade funciona como combustível para produzir opiniões melhores. Tudo bem. Segundo, ao forçar os outros indivíduos a reexaminar e reafirmar suas crenças no processo de debate dentro de um debate honesto, onde as pessoas mudam de opinião, onde as pessoas são estruturadas, maduras, tudo bem ter opiniões equivocadas. Falsas. Onde você é ideologia, onde você quer forçar opiniões falsas usando e manipulando os outros através da falsidade, aí complica. E John parece um pouco ingênuo nisso, porque ele não percebe que a manipulação e o controle e a deslealdade do humano é complexa. Mas, se fosse por uma progressão, uma construção coletiva, um aprimoramento pessoal através do debate, aí eu concordo. Concordo. Positivo. Mas, enfim, ao forçar os outros indivíduos a reexaminar e reafirmar suas crenças num processo de debate, estas são protegidas da depalperação de um mero dogma. Então, elas têm aprofundamentos de compreensão da realidade e de aprofundamento cognitivo e de também crítica a dogmas e a preceitos que estão solidificados na sociedade. Eu acho o John um pouco ingênuo, mas a ideia dele é positiva, em geral, sobre um grande debate amplo, onde a opinião falsa serve de contraponto para melhorar e aprimorar a opinião menos falsa ou mais correta ou plenamente correta. sobre a liberdade social e a tirania da maioria que é a democracia no caso, ou oligarquia, não sei. John acredita que a luta entre liberdade e autoridade é uma das características mais salientes na história da humanidade. Então, você tem a autoridade e liberdade, a luta entre os dois, uma luta terrenha. Para ele, a liberdade na antiguidade era uma competição entre os sujeitos. Então, a antiguidade, Grécia, a idade de Roma ali era uma competição entre os sujeitos ou algumas classes de sujeitos. Por exemplo, os agricultores, os marceneiros, os soldados e o governo. Sujeitos, classe social e aqueles que governam a coletividade, a democracia ou a tirania. John define a liberdade social como uma proteção, uma proteção da tirania dos governos políticos. Então, a liberdade social, a liberdade de expressão, a liberdade de propriedade, liberdade de organização, política, é uma proteção contra a tirania daqueles que administram a sociedade, os governantes. Ele introduz a uma gama de tiranias, tiranias diversas, incluindo a tirania social e a tirania da maioria. Noção extraída da democracia na América de Alex de Tocquevall. Tocquevall é um filósofo, não conheço o certo, não aprofundei-me, mas ele está aqui dizendo que essas tiranias são diversificadas e multifacetadas. Tem tiranias sociais, como, por exemplo, vontades de estações, segmentos sociais preponderantes, ou tiranias da maioria, que também são segmentos sociais preponderantes que oprimem as minorias. Em uma democracia, isso é debate e representatividade. Em uma tirania, é quando a minoria é obrigada a seguir a regra da maioria. Então, não é democracia, é uma tirania, digamos, eu não ensinei a palavra, mas tem um nome diferente de democracia, tá? É uma tirania onde partes dominam o todo. É complexo, tá? Bem complexo aqui. Ele continua aqui, ó. Liberdade social se trata de impor limites ao governante. Então, liberdade social é você gerar, gerenciar essas tiranias segmentárias, de estações, estações. Segmentos sociais e segmentos de maioria. Então, impor limite ao que governa, tá? É uma liberdade social. É muito um preceito democrático isso aqui, tá? Assim, ele não seria capaz de usar seu poder para satisfazer suas próprias vontades, ou seja, governante, fazer suas próprias vontades e tomar decisões que podem causar dano à sociedade. Então, a liberdade social é a consolidação de uma espécie de estrutura de reivindicação e de como posso dizer? Regulação do governo. Órgãos regulatórios do poder, por assim dizer. que diminuiu o poder que causaria, se estivesse sozinho isolado, danos ao tecido social. Então, esses órgãos de regulação são um modo de você distribuir o poder, tá? Distribuir o poder que seria tirano caso ficasse isolado. John destaca as limitações como podemos... John destaca as limitações como podendo ser exercidas de duas formas, basicamente. as limitações do governo. As imunidades civis e por garantias institucionais. Imunidade civis é os liberdades civis, né? Liberdade de falar, liberdade de crença, liberdade de aglomeração em política, as garantias institucionais, garantias dos próprios instituições do governo que permitem a mobilização da sociedade. As imunidades políticas consistiam numa série de direitos à liberdade política, né? Conferida aos cidadãos e as garantias institucionais seriam órgãos estatais que exelassem pelo povo, como, sei lá, a Câmara do Senado, o Judiciário, entre outras coisas, que regulariam, ajudariam a ser órgãos de contraponto e de regulação do Estado, né? Seriam órgãos que distribuírem o poder junto ao Estado. Assim como limitasse algumas decisões de governantes à aprovação popular. Então, teriam respaldo junto à opinião popular que é uma democracia, de fato, ele está teorizando que é uma democracia na veia, mas é bem interessante o que ele falou aqui, bem legal mesmo. Esse capítulo aqui está mais claro do que o anterior, esse momento aqui desses parágrafos, né? Estou achando que ele é mais desdobrável e mais reconhecível por mim em relação aos assuntos que ele trabalha, né? E aqui, no último parágrafo do capítulo, eu falo o seguinte, ó, entretanto, limitar o poder do governo não é o suficiente. A sociedade pode executar e executa os próprios mandatos. Não é apenas gerência e regulação, a própria sociedade pode executar e executa os próprios mandatos, ou seja, ela tem poder também, ela faz ali parte da Câmara dos Deputados. E se ela expede mandatos errôneos ao invés de certos, ou mandatos relativos às coisas nas quais não deve intrometer-se, pratica uma tirania social mais terrível e muitas outras formas de opressão política. Então, se a própria sociedade na sua regulação erra ou nos seus mandatos regulatórios erra e regula erradamente e intromete-se erradamente, ela também pratica uma tirania tipo o judiciário ser mais poderoso do que o governo ou a voz do povo direcionar a vontade segundo um preconceito, ela pode ser tirânica também. Ainda pode ser mais terrível do que outras formas de opressão política. Desde que, embora não apoiada, desde que ela seja não apoiada ordinariamente nas mesmas penalidades externas que as últimas. deixe, entretanto, menos meios de fuga. Então, se caso não tiver um órgão de regulação, regule o órgão de regulação, assim, uma divisão do poder que a sociedade, ao regular um governo, consiga regular também esse órgão de regulação, exemplo, o Centrão do Brasil, o Centrão, os partidos políticos do Centrão. Se o Centrão, ele prepondera sobre o Executivo e define o orçamento do país, ele digita as regras. se ninguém regula o Centrão, se ninguém consegue tirar o poder do Centrão, se o Centrão faz o que bem entende, é uma oligarquia que pode se corromper e ficar decadente, esse Centrão, ele pode ser o quê? Ele pode ser uma tirania opressiva e pior ainda do que o governo, tá? Do que o Executivo, por assim dizer. Então, você tem que ter um órgão regulatório que que consiga de certo modo direcionar o órgão regulatório acima, por assim dizer. E eles possam ser penalizados também e não apenas serem a fonte da penalidade, tá? Penetrando muito mais profundamente nas particularidades da vida e escravizando a própria alma. Esse aqui é muito complexo, eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso. Há um trecho extremamente denso, mas vamos ler e tentar entender lentamente, tá? A sociedade pode executar os próprios mandatos, ok? Se organizar politicamente. E ela expede mandatos errôneos ao invés de certos, como governos ou segmentos de gerência e manutenção do poder, ou seja, órgãos de gerência de regulação errados, equivocados, os mandatos relativos as coisas nas quais ela deve intrometer-se, ou seja, como ela regula e pratica política, pode ser uma prática de uma tirania social mais terrível que muitas outras formas de opressão política. Então, os próprios segmentos de regulação ou executivo podem ser uma opressão política terrível. Que, desde que, embora não apoiada ordinariamente nas mesmas penalidades externas destas últimas, que estas últimas. Então, se caso a lei não for submetida à lei, exatamente, se a lei não for submetida à lei, a lei pode ser cega e corromper-se. Se a autoridade não for submetida às próprias regras que ela mesmo está usando como modo de gerenciar a sociedade, ela pode se perder completamente. seguinte, tá? Então, a lei é para todos, para todos, universal, tá? As regras são para todos. Se ela não for apoiada ordinariamente nas mesmas penalidades que as regras, que estas últimas, que as estamentos governamentais que ela está gerenciando e organizando, deixa, entretanto, menos meios de fuga que elas, ou seja, se você é imune à lei, tipo, você é o judiciário e não cumpre a lei, você está acima da lei e você é a lei, se você é divindade local, entretanto, não tem como fugir, entendeu? Caso você oprima, caso você gere corrupção, caso você gere injustiça, ninguém te gerencia e te pune, é isso, entendeu? Você é imune ao seu poder absoluto, por assim dizer, penetrando muito mais profundamente nas particularidades da vida e escravizando a própria alma. Então, você se torna tirano e déspota e imune à lei. é isso mais ou menos que eu entendi. É um trecho extremamente complexo, tá? Mas muito interessante, muito interessante, muito, muito interessante. Para ver o tempo, então, eu tenho mais três minutos, como eu falei, não deu tempo de ler, vou parar por aqui, semana que vem a gente trabalha com sujeição das mulheres, é desse fecho again, eu pensei que fosse terminar em uma aula, chutei o balde, falei bosta, resposta, então, a sujeição das mulheres e os três ensaios sobre a religião, se der tudo certo, terminamos a aula que vem. John Stuart Mill se mostrou um filósofo extremamente instigante, extremamente divertido, com ideias muito interessantes, essas duas últimas coisas que a gente leu aqui, que é ensaios sobre a liberdade e princípios da economia política foram extremamente interessantes, eu gostei muito de trabalhar com isso durante esses 40 minutos aqui que eu estou trabalhando e espero que na aula que vem seja um ensaio sobre as mulheres, sujeição das mulheres, ensaios, falei errado, seja, falar o que eu vou trabalhar com sujeição das mulheres e os três ensaios sobre a religião, dê para também discorrer, debater e amplificar o debate o melhor possível, tá? Então é isso, pessoas, deixa eu cortar o compartilhamento, liberar a câmera, essa foi a aula de orientação de estudos de hoje, agora tem um plantão de dúvidas 1, plantão de dúvidas 2 e semana que vem a gente volta um desfecho e aí sim, desfecho mesmo, John Stuart Mill, tá? E depois eu vejo que filósofo que eu trabalho, provavelmente um filósofo bem breve, porque eu vou ter uma ou duas aulas no máximo, provavelmente uma aula só, até que vai ter outro filósofo depois do John Stuart Mill que vai ser assim, o bico do corvo para acabar o semestre e eu acho que não vale muito a pena, tá? Mas John Stuart Mill está fechando com chave de ouro, interessantíssimo, esse filósofo, muito legal mesmo. Então, é isso pessoas por hoje, obrigado pela presença, espero que tenha sido divertido para vocês, tentei ser didático, mas é um tema muito complexo, o que tem no Wikipedia é muito complexo mesmo, eu não consigo não ter o conhecimento de base para debater, espero que não tenha sido muito arbitrário e tosco na minha interpretação, me esforcei bastante, mas eu realmente não tenho conhecimento profundo sobre o que o John queria dizer e do debate que ele tem com os contemporâneos dele, antecessores e pessoas com que ele conviveu, com que ele conviveu contemporaneamente. Então é isso pessoas, grato demais, até semana que vem e a gente se vê. Tá, valeu aí, daqui a pouco eu volto com o planta de dúvidas, beleza? Falou, Zé, até mais. Pessoal do OBS YouTube, grato pela presença, grato mesmo, desculpa qualquer coisa, espero ter sido frutífero essa aula. Foi difícil, foi truncado, mas foi legal, pelo menos eu achei. Tá? Então é isso, até mais, falows, até mais. Tchau. Tchau.